Até a sua mãe está na porta. Esse bebê está demorando muito. Vem cá, minha mesa está pronta? Estava pronta há 20 minutos. Ah, o senhor me chamou. Eu bebei esse homem duas vezes, mas o senhor não me atendeu. Então eu passei a mesa para o número 82. É, o senhor é o número 81? Sim. Ah, esse bebê está quebrado. Ah, o senhor me chamou, estava bem ali. Eu não quis cagar essa vibração tupical. Toma esse e eu te chamarei quando ele estiver pronto. Tá, e esse aqui é o 146? Sim, mas esse funciona. Eu realmente poderei se mudar. Poderia de ar na do bar? Tudo bem. Ah, você não vai acreditar. Deram uma cerveza para outra pessoa. Por que fariam isso? Ah, sei lá, disseram que o bip estava quebrado e deram outro bip. Tá, eu peguei uma comida para você. Vai ajudar a mudar seu humor. Vamos porinho. Tá, eu tô com fome. É mesmo, todos nós estamos com fome. E aí, você se arrependeu de não ter ficado com o papai agora? Ah, eu tô com muita fome. Ah, toma esse chocolatezinho aqui. Pô, pão na conta, hein, com um real cada. O quê? Um real? Isso aqui é um absurdo. Falar em absurdo, quanto você pagou nesse casado? 110 reais? Eu não acredito que você pagou 110 reais nisso. E você queria confiar isso o quê? Deixar a minha filha com frio? Sei lá, improvisa. Faz dois furos numa toalha e coloca nela como se fosse um vestido. Eu espero que isso aqui sirva em mim e dure bastante. Eu realmente espero não ter visto esse preço. Ah, tá bom. Chega, chega, tá? Oi, gostaria de comprar flores? Não, muito obrigado. Nós já dormimos juntos. Todos os idiotas do mundo. Eu não acredito que me colocaram pra jantar logo ao lado desse idiota. Ai, amor, olha só. O que aconteceu na locadora aconteceu lá. Para com isso. Nós trago nosso jantar. Vai. Ai! Ai, desculpa. E você sabe como são as crianças? É, eu sei como algumas crianças são. Peraí, cadê o meu drink? Eu vou ter em duas mãos, né? Desculpa, gente. João, seus filhos estão fedendo a cloro, cara. E seus filhos parecem esquilos. Ai, meio. É isso aí. Pelo menos o meu se comporta. Pois é. É isso que acontece. Eles têm que se comportar quando se parecem esquilos. Porque senão eles não recebem as nozes. O que você disse aí? É, foi isso mesmo. Eu vou continuar dizendo. Calma, calma, calma. Fica muito nova. Não dá para acreditar que eu estou jantando com alguém que me irrita profundamente. É, e nem eu. Como é que foi seu dia, meu filho? Maravilha, pai. Eu venho e mando a Jesus Cristo com a peça. Deixa eu falar assim. E quem é esse cara? E você, minha filha? Ai, mas como eu acho que o papai fez? É presente que eu fiz da Tio. De novo, minha filha? Eles estão tão orgulhosos de você. Legal. E você, Firmino de Oliveira Sai? Como foi seu dia na escola hoje? Ah, foi muito bom. Quando eu ter prendido meu pé nos três vezes na calça, eu quase tirei um dez em matemática. Você o quê? Bom, acho que todos vocês ouviram, né? O meu filho quase tirou um dez. E quanto você tirou, meu filho? Tirei quatro. Três números antes do dez. Boa, imagina se eu não fosse quatro. Aqui ela tomou meu drink. Quem? A recepcionista. Você enlouqueceu, João. Aqui é essa bebida, senhor. Ah, peraí. Eu acho que tá faltando um gole no meu copo. Como? Não tô entendendo. É, você tomou meu drink. Babou? Não, não é babou, não. Não, você toma drink. Ah, que sede. Obrigada. Viu isso de novo? Olha só, leva esse drink aqui e traz outro de volta. Só que dessa vez não cobra, tá bom? Sim, eu cobro. Não, você não pode cobrar. Sim, tudo aqui no topo, não se cobra. Não, não, você não pode. Sim. Não. Sim. Não. Sim. Tudo bem, leva esse drink, ele é seu. Você vai ganhando algum problema? Sim, aparentemente ela só recepcionista ter problema com o bebido. Ela bebeu meu drink duas vezes. O que ele está dizendo, Márcia? Não tem nada de água, Zala. Quero dizer, senhor... Se você não tem a menor ideia, o que o seu batom tá fazendo no meu copo? Me deu pra provar. Ele não me deu pra provar? Deu? Deu, claro que me deu pra provar. Bom, perdoe por esse mal entendido. Eu vou providenciar outra bebida pro senhor. Tudo bem. E vê se dessa vez não traz essa japinha paraguaia que o senhor deseja mais alguma coisa? Sim, eu acho que houve um equívoco em cobrar 110 reais de um casaco. Tá certo. Obrigado, é 145, vou colocar a diferença no ponto. Eu não falei. O que está sofrido? E eu não obrigado. Você não fez aquela palhaçada de jogar confete, apitar e jogar pandeiro de novo não, né? Ah, claro que não. Não, não. Oi, Julen, você pode, por favor? Pode não? Aquele senhor ali, ele tá incomodando a minha família aqui, cara. Será que tem como trocar ele ou não, sei lá? Sinto muito, senhor, mas nós não temos mais mesas disponíveis. Ele vai andar de lugar. Pensei que você queria isso. Eu queria, mas eu pedindo. Agora me pedindo me faz parecer um otário. Peraí que eu vou resolver isso. Não, você não vai resolver nada. Você não vai tornar isso uma palhaçada maior. Sabe o que eu quero? Que você se desculpe com aquele homem porque eu quero comer em paz. Ah, por que eu tenho que me desculpar a ele que eu errago? Isso é ser superior, João. Eu gosto disso. Pode ser superior. É, vai lá, volta, desculpar. João, em ser superior. Isso, isso. Dá licença, senhor. É, Gerardo, por favor. Poderia me desculpar, perdi a linha na locadora. Não, eu desculpo sim. Tranquilo, eu sei ser superior. Não, não, não. Eu estou sendo superior. Eu pedi desculpas primeiro. Não, não, não. Eu preciso ser muito mais superior pra aceitar e perdoar. Então eu sou muito mais superior e você é só vice superior. Não, não. Você aceitou minhas desculpas, o que o torna vice. Não, não, não. Então eu quero a conta da minha história. Agora já era, não tem mais jeito. Eu quero ouvir lá, 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 lá. Oi, gente, oi. Parece que estão todos se divertindo, né? Todos que estamos para comer? Aê! Maravilha, olha o cliente do cheque de vocês. Meu nome é Nebu Sanctan. Ela não é japonesa. Sou sim, rapaz. Não. De que parte do Japão você é? É, do centro. Boa banheiro, tá? Amor, eu vou ou não vai dar rapidinho? Eu consigo pegar com esse pauzinho E aí, tá bom? Tá uma derrida Duda, não faz boca cheia Desculpa, mãe Não dá uma derrida Duda Será que tem como se abrir a torreira pra mim, por favor? Não, não, forte não João? Tchau, João Olha, cara, eu queria me desculpar com o que aconteceu lá no locador, ali no restaurante e tal Tudo bem, a gente tá chato isso, né? É? Eu também acho O que você acha de a gente recomeçar? Tudo bem Pô, Carioli, desculpa pelo que eu falei dos seus filhos Acho que não é legal envolver as crianças nisso, né? As crianças não tem nada a ver com nossos problemas Até que... O corpo já foi embora E não largou as mãos? Se imagina que isso era Saiu nada Pô, peraí Se também já parei? Só até meio a noite antes